Você já se perguntou por que Shanks fez parte da tripulação de Gold Roger? Pois, se você pensar bem, a tripulação pirata de Roger tinha muitos membros poderosos, como o Rei das Trevas Relys, Copergaban, Crocus, Shanks e ainda mais Buggy, não poderiam ser muito poderosos naquela época, pois eram muito jovens, aprendizes. Mas ainda assim, eles faziam parte da maior tripulação de todas. Mas como? O Ruivo tem origens sombrias que ele podia abraçar, mas escolheu um novo rumo. Quero saber como Shanks virou um pirata Roger e sua real origem? Então seria que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou o Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje trazendo um vídeo muito legal, um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, um vídeo sobre o Shanks. Sim, não tem nenhum vídeo do Shanks aqui no canal, só que eu já estou trazendo aqui as origens. Como ele virou um pirata Roger? O que temos de canônico sobre a sua virada para o mundo dos piratas? Assiste até o final porque tem muita coisa legal que talvez você não conheça sobre as origens de Shanks. Só que antes, pegue essa recomendação que eu vou deixar pra você aí. Fala galera, sempre me pede indicações de novas histórias, eu como apaixonado por elas tenho uma grande satisfação em compartilhar com vocês as minhas favoritas. Eu particularmente adoro as obras publicadas pela Dark Side Book, pois a caveira sempre nos brinda com histórias à frente do tempo e bem fora da caixa. Alguns lançamentos do selo graphic novel são excelentes, como Ave de Rapina, Malstar, Little Monster, Carmen, o número, Pin in France e a canção fantasma que é a minha favorita. Delicado, divertido, tocante, é uma aventura com aquele gostinho de sessão da tarde, cheio de amizades se formando naturalmente, um senso de humor e claro, partes surpreendentemente tocantes. Então, aproveite pra conhecer esses lançamentos e olha só, comprando qualquer uma dessas HQs na loja oficial da Dark, tem brindes exclusivos, mais 5% off no Pix à vista e frete grátis em pedidos acima de R$199. Aproveite, o link está aqui na descrição. Recadinho dado, agora sim vamos falar tudo sobre as origens de Shanks o Ruivo. Shanks é o capitão dos Piratas Ruivos e também um imperador do Marion Piece. Ele e Buggy foram aprendizes a bordo do Oro Jackson, o lendário navio do rei pirata Gold Roger. Após a dissolução dos Piratas Roger, Shanks montou sua própria tripulação e o Ruivo tem sido uma figura significativa desde o início da série. Sua primeira contribuição significativa foi sacrificar seu braço pra salvar a vida de bom Kediluf e após isso presenteando o jovem com o chapéu de palha e encorajando a se tornar um pirata. Ele também foi parcialmente responsável pelas atuais habilidades da kumanumi de Nika caírem nas mãos de Luffy. Como um agente vivo da vontade herdada, Shanks teceu o destino do mundo desde o seu nascimento. Embora Shanks seja conhecido por sua habilidade com a sua espada e seu incrível controle sobre Haki, pouco se sabe sobre o seu real objetivo e as atividades da sua tripulação. E a maioria dos fãs está convencido de que ele vai desempenhar um papel fundamental no futuro do mundo. No entanto, surge a grande dúvida sobre esse papel. Shanks acabou sendo revelado por ter sangue nobre. Sua família se chama Figarland e ao que parece, seu pai Garlin Figarland é uma das figuras mais terríveis e importantes dentre os nobres mundiais. E com isso, nasce a dúvida de como Shanks foi parar no navio do futuro Rei Pirata e mais ainda, por que Shanks não aceitou sua herança de sangue? Primeiro de tudo, precisamos voltar ao princípio. 39 anos atrás, no West Blue, no dia 9 de março, possivelmente um dia ensolarado de verão, nasce uma criança que mudaria o destino do mundo. Em meio aos mares que o cercavam, ele veio a este mundo com um sorriso. Seus cabelos refletiam os tons do amanhecer do mundo. Eram das cores do sol mais intenso. Como chamas, um pequeno ruivo, sem saber, acabava de tensionar a linha tênue do status quo que suas origens representavam. Nasce Shanks, o ruivo, e uma das ilhas mais protegidas do mundo, a ilha de God Valley. Um lugar onde nobres mundiais e seus escravos frequentavam. E pelas dicas deixadas no flashback de Bartolomeu Kuma, os escravos eram obrigados a cometerem os atos mais brutais pela sua sobrevivência. A morte era diversão para os nobres. E um ano após isso, um terrível incidente chacoalhou as estruturas da ilha de God Valley. O ataque dos piratas mais poderosos e violentos do mundo só adicionou mais caos ao lugar. E aqui você se pergunta, como eu falo de Kuma em God Valley e a ilha estar no West Blue? São conjecturas. A ilha dos deuses nunca foi mencionada por estar na Green Line. Como sabemos que Shanks veio desta ilha e nasceu no West Blue, fica fácil conectar as coisas. Já Kuma, sua idade como criança bate com os eventos que vimos na ilha. E o mistério envolvendo God Valley é um dos mais curiosos e interessantes, porque ali podemos ter um macrocosmo do que vimos ao longo da série em outros nobres mundiais e também em outros arcos. Principalmente em outras ilhas. Sabemos que os dragões celestiais alimentavam a força seus escravos. Boa Hancock e suas irmãs com suas akumas nomi poderosas foram alimentadas apenas para entretenimento. Então talvez God Valley pode ter sido de onde surgiu esta ideia. Doflamingo, o ex-dragão celestial, conhece alguns dos segredos obscuros dos nobres e até afirma saber qual é o tesouro sagrado de Mary Joyce. E o seu reino de Dressrosa, ao que parece, é um grande paralelo de como Ibu e os nobres governam sua nação. Portanto, o fato de Doflamingo realizar um torneio em seu coliseu e dar de prêmio a fruta mera mera nomi pode ser um prenúncio do que existia em God Valley com os escravos. Mas algo aconteceu. Talvez uma revolta. Kuma pode ter até conseguido a sua fruta da pata e iniciado tal incidente que atraiu a atenção dos Rocks. O infame Gold Roger e o herói da Maria, Monque de Garp, vão para esse lugar e unem forças há 38 anos atrás para combater os notórios Rocks. Sua força combinada acabou derrotando o formidável Rocks de Zbeck. Todo esse incidente mais tarde foi denominado o Incidente de God Valley. Tudo é nebuloso nesse período, mas uma coisa não. Shanks tinha um ano de idade durante o incidente e estava nesta ilha. E durante a fuga de Roger e seus piratas, eles saquearam todos os tesouros da ilha. E ao abrir um baú, encontraram muito mais do que ouro e joias. Eles acharam um sorriso. Em meio a todo o caos, morte e tristeza, a ingenuidade de uma criança permitiu a ela sorrir com tudo isso e também mudar os rumos da sua vida. Shanks, o ruivo, se torna oficialmente o primeiro nobre mundial a mudar de lado. Ele se torna um infame pirata. E é interessante que Shanks era considerado o filho de Roger durante o tempo que eles navegavam juntos. Isso acabou sendo dito na novel de Portigas de Ace. E temos o capítulo 968, uma cena muito interessante de Roger. Após voltar de Laugh Tale, Shanks vai até ele e pergunta algo. Apenas para derramar lágrimas após ouvir a resposta. Talvez Shanks também achasse que Roger era o seu pai. E esta foi a pergunta que ele fez ao seu capitão, ao qual Roger revelou sua verdadeira origem. Filho de um dos piores humanos de todos os tempos. Mas agora ele tinha a chance de mudar não só seu jeito de viver, como também podia sonhar com sua própria era. Uma era criada através da lente de seus olhos ao viajar pelo mundo. Liberdade era o que ele buscava. Nos dias atuais, depois que Eustace, Capitão Kid e sua tripulação partiram do país de Wano. Sua rota os levou diretamente a Elbaf, a terra dos gigantes onde a frota de Shanks estava estacionada. Fiel a sua atitude ousada e agressiva, Kid arranja briga com os piratas ruivos. Querendo se vingar de um encontro anterior onde acabou perdendo seu braço para Ben Beckman. Desta vez, porém, o Yonkou intervém pessoalmente e, com um único ataque, derrota Kid e seu segundo em comando killer. Shanks usa o Kamusari, um golpe poderoso imbuído com o seu haki do rei, que é marca registrada de Gold Roger. Esta cena é significativa para entender o mundo que o Shanks busca. No início da série, bandidos apontaram armas para ele e seus amigos e acabaram mortos. Você pode fazer o que quiser com o ruivo, mas nunca, nunca aponte uma arma para os seus amigos. Capitão Kid, para o seu azar, desconhecia essa regra pessoal e acabou apontando uma arma para os seus amigos. A entrelinha disso tudo, galera, é ver como os nobres matam seus escravos. Shanks herdou não só os ideais de Roger, seu pai de criação, mas também seu ataque mais poderoso. E um detalhe interessante é que Kamusari se traduz literalmente como a aversão aos deuses. Roger nomeou seu ataque desta forma, possivelmente em uma referência velada aos de sendo os inimigos naturais dos deuses. E Shanks, utilizando o mesmo ataque que Gold Roger, solidifica como o ruivo é o verdadeiro herdeiro do rei dos piratas. Aquele que herdou não só sua força, mas também seus ideais e que partilha da aversão aos deuses. Deixando para trás sua suposta herança de nobre mundial. Sem Shanks, muito possivelmente não teríamos Nika despertando e a volta de Joy Boy. E tal qual as pessoas esperam os tambores libertarem o mundo, Shanks também busca sua própria era. Uma era onde armas não são apontadas. Uma paz tingida de vermelho, mas não pelo sangue, e sim pelo nascer de um novo amanhecer. Muito legal, né galera? Essa dualidade do Shanks, meio nobre mundial, meio pirata. Pra quem não sabe, essas revelações que não constam no mangá, pelo menos ainda não, apareceram em um volume feito por Eiichiro Oda para o lançamento do filme Red. Esse volume é chamado volume de 4 bilhões. É esse nome mesmo. Pra quem não sabe, os filmes sempre saem alguns volumes extras e eles são nomeados assim. O filme Z tinha o volume 1000, esse aqui é o volume 4 bilhões. Tudo referente à recompensa do Shanks, mas também contando um pouquinho da sua origem. Ali no filme Red é onde ficamos sabendo pela primeira vez sobre os Figarland. E o Gorosei acaba conectando Uta a ser dessa família, tudo porque ela era filha de Shanks. Então Shanks tem essa ligação com Garlin, Figarland, o campeão de God Valley. E ao que tudo indica, ele abandonou esse lado nobre. Por isso o Gorosei recebeu Shanks, por conta do seu sangue, do seu pai. Mas também por isso Shanks utiliza a aversão dos deuses. Ele abraçou o lado da pirataria e hoje representa o que Gold Roger foi no passado. Ele chorou porque Roger disse que o seu filho seria rei dos piratas. E quando foi perguntar, infelizmente descobriu que o seu pai não era ele. Pelo menos não em sangue, afinal pai é aquele que cria. E ao que vemos, Shanks é o cara que inspirou o Luffy assim como Roger inspirou uma nova era de piratas. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou deixe um like. Até a próxima, valeu por assistir, fui!